Abcissas, coordenadas, 1A. Naquele 1A, você tem um sistema que você quiser, porque aquela célula é sua. É, tá começando esse Drex agora, né? Que é a cripto do Brasil. O primeiro passo vai ser provavelmente proibir você fazer transação muito grande, se não for em Drex. Aí daqui a pouco eles proíbem pessoa jurídica de fazer transação. Por quê? A empresa vai precisar lá. Ou daqui a pouco eles proíbem você, se você for autônomo, de fazer transação em dinheiro físico. Vai ter que ser Drex. Tudo que é empresarial vai se tornando aquilo, 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 você vai acostumando. Já acostumou com o Pix. É fácil, a questão não é essa, cara. A questão é a coesão que tem controle sobre esse dinheiro. Porque é o controle sobre esse dinheiro que determina o quanto vale o seu dinheiro. Ah, eu trabalhei tudo isso, eu vendi tudo isso, eu tenho esse dinheiro aqui pronto, ninguém vai tomar de mim. Tá aqui na minha mão, tá aqui na minha mão. É, só que quem imprime, se imprime um pouquinho mais, vai ter muito mais gente com esse dinheiro. Tudo que você podia comprar vai custar um pouco mais caro. Então aquele dinheiro na sua mão compra menos. O que o dinheiro pode comprar, quem determina são eles. Você tem que saber quem controla a impressão do dinheiro. É o contrário, o dinheiro não é o dinheiro que tem que ser livre. É o contrário. A gente tá na merda porque o dinheiro é livre. Porque você não sabe quem escolhe o valor, são os bilionários aí que estão por aí. Ou eu tiro o real, compro o real, vendo o real, vendo o dólar, compro o dólar. Eles determinam quanto vale qualquer moeda. Eles determinam quanto vale o ouro, quanto vale o bitcoin. Eles tem bilhões, trilhões pra pôr e tirar. Eles determinam quanto vale sua vida, quanto vale seu trabalho. Tudo tá um lixo porque o dinheiro é livre. O dinheiro tem que ser preso, muito preso. A gente tem que ter 100% de acesso a cada nota impressa. Quem imprimiu, quando e por quê. Só assim o nosso dinheiro vale o nosso trabalho. Só assim a gente tem controle daquela nota na nossa casa. Daquele número do sistema. A gente trabalhou um dia inteiro, dava pra comprar 10 pães. Aí porque um gringo quer vender o real ali naquele dia. Pronto, agora compra os 5 pães porque o trigo foi lá em cima. Porra! O dinheiro tem que ser muito preso, amarrado, controlado, fiscalizado, vigiado. Totalmente por um povo. O povo tem que ter total controle sobre o seu dinheiro. Isso é a liberdade de uma nação. O resto é prisão. Te ensinaram errado. Sinto muito. Você teve que vir um babaca te explicar, te acordar. Que bom. Se fosse um gênio, ia ser mais humilhante pra você. Aproveita, é um imbecil. Entendeu? As menininhas que te querem tudo engravatadas, não vai nem me olhar. Entendeu? Eu não te ofereço risco nenhum. Acorda, porra! Aquelas células... Você vai aceitar o óbvio por orgulho? Porque o seu professor te ensinou e se não é errado. Me deu errado. Quem financiou suas faculdades é o MEC que administra o que é ensinado ali. É gringo que te ensinou. Você tem que aprender errado mesmo pra ser escravo. A direita não pensa assim. A direita é a Enéas. A Enéas é concordar 100% com o que eu tô falando. Você tem um código imenso que sim, ele não é replicado, ninguém dobra, ninguém copia. E o que que vale uma planilha Excel? Vale porque... Tá, mas então, esse argumento usam muito. Mas aí você confia nos gringos. Beleza. Ó, os políticos que nós temos, que foi a gente que pôs. A nossa representação fazer o quê? É só a gente ir lá brigar e tirar. É nosso direito. Agora, quando você privatiza, aí você confia nos Soros. No Rothschild. Você confia nos falsos judeus lá que compram. Aí você vai confiar nos gringos que vai comprar, aí você confia. Aí a empresa vai funcionar, por que vai marciano trabalhar? Não, só mudou a direção. Eles estão anos se infiltrando na nossa política pra corromper nossas empresas, pra agora comprarem baratinho. Se fosse ruim, ninguém comprava. A mesma coisa é o Banco Central. O dinheiro tem que estar na mão do povo. E quem tem que representar o povo, quem tem que ser o governo, os políticos, tem que ser os melhores entre o povo. Os melhores de nós tem que estar lá. Entendeu? Agora não, quer dar pra... Ah, e os imbecis? Quem tá representando os imbecis? Tem que ter o representante dos idiotas. Tem que ter o representante dos retardados que não serve pra nada. Porra, caralho! Não o doente, né, mental. Os imbecis aí que vivem de prazer, vivem de sexo, de putaria. Né? No sentido pejorativo. Porque os outros servem, pelo menos, pra educar os pais a terem disciplina, postura e humildade. Agora, muitos deles têm problema e são autistas e criam coisas magníficas também. O problema não é o cérebro, o problema é a postura, a dignidade e o comportamento. Agora, um povo em coesão produz o infinito. Nós temos o seu controle, os melhores de nós tem que nos representar. Era pra ser assim. Agora nem isso precisa, eu sempre ofereço o congresso online aqui, ó. Já que quer confiar no povo, como vocês querem confiar no povo, então que seja o povo mesmo. Que não seja gringo financiando a opinião de uma minoria ali, que é paga pra falar aquilo. Né? Aí tá aqui, o eu me represento.org. Aqui sim, ó. Aqui sim. Todo mundo, cada político vai fazer 100% do que prometeu. Senão a gente aperta o botão vermelho, pum, cai em quarentena, já era. Aí sim vai nos representar. Agora não faz sentido. Porque você tá numa empresa onde você não confia nos diretores que você pôs lá. Entendeu? Você pôs os diretores lá. Ah, vou vender a empresa porque eu não confio nos diretores. Nosso povo pôs essa galera lá. Né? Agora o... Exato, você mesmo falou aqui. Hoje em dia Jesus prometeu que a gente ia reinar junto. Hoje dá com o congresso online. Agora, se não dá até agora, é porque os políticos que estão lá são financiados por gringos. Pra entregarem nosso patrimônio pra eles. Esse foi o golpe, pô. Se fosse ruim como eles falam, gringo não comprava. Porque se você consegue... Não vale nada. Não, você consegue transacionar. Não vale nada. Não, porque você precisa do otário maior. O Trump foi genial nessa, velho. De pagar a dívida com o Bitcoin foi genial. Vamos fazer isso também. Nós estamos devendo dívida externa desde o Dom Pedro. Desde a... Estamos devendo pra Inglaterra há quanto tempo? Agora, mano, vamos pagar em Bitcoin. Pronto, acabou a dívida externa, velho. Genial! Genial, velho. Você precisa do otário maior. Você precisa que um otário pague mais por aquilo do que aquilo. Qual o valor intrínseco? O valor intrínseco... É nenhum. Mas qualquer moeda no mundo é fiduciária. Então, mas é uma moeda fiduciária, que é a Fiat, é uma moeda que tem uma coesão como valor. Ela vale o que aquela coesão produz. Então a moeda Fiat tem que estar atrelada a um povo produzindo com riqueza no solo. Aí sim, moeda vale. O Bitcoin não tá atrelado a nada, não tá atrelado a ninguém. Você nem sabe quem fez. Você acha que os bancos do mundo e eu tá botando dinheiro no bagulho que um Satoshi fez lá no fim do mundo e ninguém sabe quem é? Vocês são mais espertos que isso, mano. Pelo amor de Deus, velho. Não, não, não. Não, não. Pera aí. Não, não. Não, não. O banco acabou, quebrou. O que que eu faço? Pera aí, pera aí. Calma, calma. Não, eu tenho dinheiro fiduciário. Eu tenho dinheiro fiduciário depositado ali. 150 mil reais. O Lula tá fazendo uma política externa mais parecida com a Enéas, de defender o que é nosso do que é a direita hoje. Mas ele defendeu aborto, também não gosto dele. Mas, infelizmente, o Bolsonaro não pensa mais igual pensava. Então, fazer o quê? Tamo ferrado. 150 mil reais ali. É a meritocracia mesmo. Aí é o congresso online. Acontece nada. Você vai perder o seu dinheiro? Não, claro que não. Não. Porque o Banco Central Brasileiro, que emite o real, ela me garante 250 mil reais em qualquer aplicação, em qualquer investimento. Então, é o seguinte. Primeiro, outra coisa. Quem... Então, mas o Bitcoin, você não tem essa garantia do Banco Central, mas você tem a garantia... Não, você não tem garantia nenhuma. A garantia de que ele tá com você, você saca ele... A garantia, você tem que vender numa corretora. Você não saca em lugar nenhum. Como não? Não, você vende pro mercado, através de uma corretora. Mas... Explico. Explico. Se for do jeito que era pra ser, você diz, né? Sem o controle artificial. Só acontece o controle artificial dos talmudistas porque o dinheiro é livre. Eles compram o tanto que eles querem de qualquer lugar e ninguém se mete. É igual se você tiver um cassino. Do nada, o cara começa a ganhar muito. Ele começa a chegar cada vez com mais. Ele joga em todas as máquinas, ele ganha em todas as máquinas e você quebra. Então, finge que o seu país é isso. Se alguém começa a ter muita ficha, você vai investigar. Você não vai entregar o banco pra ele. Você não vai entregar as empresas pra ele porque ele tem muita ficha. Você vai falar, ó, como você tem tanta ficha assim no meu país? Deixa eu ver da onde, como. É isso que era pra acontecer. Só que não, eles dominam tudo. Quem era pra investigar, eles já dominaram também. Então, como que era pra ser a bolsa? Era pra ser assim. Eu tenho aqui o real. O real, ele vale quanto? O Brasil, ele tem nióbio, tungsteno, titânico. O Brasil tem todos os produtos que todo mundo quer. Então é muita gente querendo. A gente não tem como fornecer pra todo mundo e a gente nem quer fornecer pra todo mundo. Porque tem pra nós também, a gente quer guardar, quer pro nosso povo. Quanto a gente tem pra fornecer? Quando a gente tá disposto a fornecer pra durar muito tempo? Tanto. A partir desse tanto, diante da procura, a gente vai ter o valor real da nossa moeda. Muita gente procurando, vai ter que dar muito. Vai ter que dar 10 da sua nota aí, pra ter uma da minha. Porque tem muito querendo a minha. Sua ninguém quer, você não tem o que eu tenho. Então, o real na bolsa de valor ia estar lá em cima. Todas as moedas do mundo tentando comprar real e o valor subindo. Porque todos os países precisam do que o Brasil tem. O Brasil vai usar os seus reais, vai aceitar mais moeda, por exemplo. Vou aceitar mais moeda da Hungria. Vou aceitar mais moeda da Argentina aqui, porque tem o trigo. Vou dar um exemplo real, né? Porque, se não, já viu. O povo é cabeção, às vezes. A gente precisa do trigo da Argentina. Que o bruto tem ali, tem uma coisa que é mais necessária, mas sustenta mais, né? Do que o nosso... Precisa de países frios, lugares frios pra ter aquele trigo ali. Então, pô, já que eu compro da Argentina, vale a pena pra mim ter uma grana, moeda da Argentina. Então, o Brasil, que tem tanto e a moeda vale tanto, ele compra no peso argentino ali, porque o Brasil quer o trigo de lá. Então, a moeda da Argentina valoriza. Porque o Brasil tem um interesse ali. A moeda central do mundo ia ser do Brasil. Naturalmente, por conta do que nós temos de riqueza verdadeira. Não eles que fazem essa invenção, esse domínio soft. Esse domínio pela arma. Entende? Aí a moeda da Argentina, porque a gente tem interesse lá. Então, a gente quer a moeda da Argentina também. Então, beleza. Aí você negocia com a Argentina. Como a moeda da Argentina também tá sendo querida pelo real, ela valoriza um pouco. Porque a gente faz questão. Tá bom, aceito, tô. Daí eu preciso. Porque senão a Argentina ia comprar em outro lugar, às vezes. Alguma coisa que ela quer aqui, que pode ter em outro lugar. O outro que o outro país quer, às vezes tem em outro lugar. Agora, ter tudo, a gente tem. Então, de qualquer jeito, a gente se dá bem. Agora, diante do que as nações têm pra nos oferecer, a gente vai estar disposto a dar mais real ou menos pra ela. Aí a moeda dela vai valer mais em relação a nós. E ela vai poder comprar mais daqui. Justamente porque a gente quer o papel delas pra comprar lá. Isso é a bolsa. Agora, o que esses caras fazem? Eles estão em todas as nações. Eles têm moedas e bancos em todas as nações. E com essas reservas que eles têm, eles compram num dia mais daquela, vendem daquela, vendem daquela. E determinam quando o país vai bem ou vai mal. E aí, quando o país vai mal, eles compram a empresa daquele país. Pronto, depois faz o país e bem. Multiplica a sua fortuna. Aí vai lá, derruba aquele país. As empresas ficam baratinhas e eles compram. Aí eleva de novo. Porque eles que decidem, compram e vendem a moeda ali, já que são os seus ângulos. Aí eleva, compra baratinho. É isso que eles fazem. Agora que o Brasil quebra, fica tudo baratinho, destrói, corrompe, compra baratinho. Depois dá um grau, ele eleva e tudo dele. A China foi contra isso. Passou fome pra ir contra isso. Cuba passa fome até agora pra ir contra isso. Venezuela passa fome até agora pra ir contra isso. Só que qual a filosofia deles? Comunismo também não resolve. Por isso que o Messias é a solução, que é o meio termo entre esses dois ângulos. Você vende e compra através de uma corretora. Não. Eu vou descer agora aqui e vou comprar uma Coca-Cola com Bitcoin. Dá pra fazer já. Dá. Vamos ali. Então vamos. Você tem Bitcoin? Nesse caso... Não, vamos ali fora. Vamos ali comprar agora. Vamos fazer um large. No Brasil ainda não. Não, não, em nenhum lugar nenhum. Não, não, não. Não tem não. Não tem não. Não tem não. Não, não tem não. Não tem não. Você tem facilidade. Faz isso até na Suíça. Você tem facilidade. Você não tem em lugar nenhum como moeda. Você tem no mercado europeu alguns lugares que... Vamos. Aí eu vou. Aí eu quero beber uma Coca-Cola. Eu vou pegar... Vamos fazer uma estátua penéia, né, mano? Se a gente tiver... O dia que o congresso online tiver voz, ou eu me represento aí, vamos propor lá pra galera votar, fazer uma estátua penéia. Você merece, né, ser lembrado. Um avião pra ir pro mercado europeu. Não, mas eu tô te falando que... Eu tô te falando que não é moeda. É uma tecnologia que vai chegar aqui. Eu tô te falando que não vai chegar em lugar nenhum. É uma tecnologia que vai converter moeda... Olha só, só vou te dizer uma coisa. O que vai acontecer, sabe o que que é? O que já está acontecendo, e o meu programa de ontem você pode assistir. Os Estados Unidos já estão preparando pra pegar os 36 trilhões de dólares dele e jogar tudo dentro do Bitcoin e desaparecer. Exatamente, exatamente. A dívida deles. Esse miserável é um gênio, velho. Ele sabe tudo. Preparando pra pegar os 36 trilhões de dólares dele e jogar tudo dentro do Bitcoin e desaparecer. A dívida deles. O Trump falou isso. O Trump falou. Não é ele que tá chutando. O Trump falou. Por que não pagar o Bitcoin, né? Eu também quero, caralho. Magnífico. O próprio Trump já falou isso. Que maravilha. Então a gente pode pegar a nossa dívida e sumir com ela. Porque você botou dentro de um buraco vazio. Exatamente. O que eu quero te dizer... Eu não tô querendo dizer que você... Não tô entendendo nada. Não é que ele não quer entender. Se você for ver os comentários, eu tenho certeza. Os comentários estão tudo contra o tiozão aí. Entendeu? Porque a galera não quer. A galera tá apostando. A última chance dela ser rica. Esse Bitcoin tem que... Igual aconteceu com o 381. Ele comprou lá atrás. Aí do nada sobe. O Bitcoin tem que valer um milhão pra eu ficar rico. A galera quer ficar rica por um passo de mágica. Tem um dinheiro que vem do nada. Do parasitismo alheio. Da ilusão alheia. Pode até dar certo. Mas quanto desse Bitcoin o 381 usou até hoje? Nada. Ele continuou pobre. Ele ganhou milhões. Até hoje não usou nada. Ele continuou vivendo do salário dele. Vivendo igual o pobre. Só que na cabeça dele eu sou rico e tô lá com o meu Bitcoin pra quando eu precisar. Talvez ele nunca precise. Do nada vai explodir. Ele nunca vai usar. E ele viveu vida fingindo que era rico. Finge também então, porra. Dela mesma! Caralho! Você não vai ganhar dinheiro com o Bitcoin? Ou eu tô falando que o dinheiro que está sendo feito o Bitcoin é como se eu e você fizéssemos um agora e as pessoas aceitassem. Sem valor nenhum. Não há valor intrínseco. Olha só. O fato dele não ter dono. Ah, não tem dono? Que legal! Na hora que quando a gente descobriu o pré-sal aqui, que multiplicou a ação da Petrobras, o Jorge Soro sabia. Um dia antes comprou um monte de ação. Cara, isso é o próprio. Tem tudo no livro Lúcifer aí. É palhaçada, galera. Vocês têm que acordar uns aos outros. A gente quer a mesma coisa. Somos brasileiros. Deus confia em todos nós. Você que concorda comigo, você que discorda, você é brasileiro. Deus confia em você. Eu vou fazer o quê? Deus te fez brasileiro. Te colocou no meu time, no nosso time. Estamos no mesmo time. Eu vou fazer o quê? Deus viu alguma coisa em você. Por que você não tá entendendo isso ainda, eu não sei. Mas vocês têm que ajudar. Às vezes é porque eu falo igual um idiota, igual um animal. Eu não sei ensinar. Pode ser, cara. Mas se eu conseguir ensinar vocês, ou vocês foram bons em aprender, de um lesado igual eu, vocês podem ensinar também. Então ensina e passem adiante. Tá muito vocacionado a falar do Bitcoin. Não, não. Você me perguntou. Você me perguntou. Eu falei. Confortável. Júnior viu que faz sentido agora lá. É Júnior o nome desse maluco, né? Pelo amor de Deus. Aí não é, né? Bitcoin, uma das características dele é descentralizado. Ele não tem dó. Rapaz, eu adoraria essa palavra descentralizado. Se eu tiver um filho hoje, eu boto o nome descentralizado. Pode botar. Vou botar, porque todo mundo fala-se descentralizado. Eu quero... Do outro é como? Como é o nome do outro aqui? Eu já esqueci o nome do cara de novo. Eu ia ver mais coisa dele. Você vê o que é centralizado? O oposto é descentralizado. Deixa eu só resumir o negócio do Bitcoin. Todos os mercados, você transaciona. Você tem que converter moedas. Você tem que converter moedas de real para dólar para comprar alguma coisa. Em dólar, depois em euro, em franco suíço, em enzo, etc, etc. Pior que é, a ficha do Bitcoin, você vai lá... A ficha da Kermetra, você vai no outro ano lá, você usa, né? O Bitcoin, você não sabe. Mas dá para ganhar dinheiro, que dá, dá. Agora, achar que vai te salvar de alguma coisa em reserva, esquece. O Bitcoin, ele está se tornando essa moeda onde, rapidamente, a gente vai conseguir mais fácil do que essas moedas que você tem, que são moedas fiduciárias. Você já ouviu falar das tulipas? Ah, as... As... Sei. Você já viu? Já. Conhece o golpe das tulipas? Não. Não? Golpe? É o golpe das tulipas. Tá. 1.637, bolsa de... Ah! Na Holanda. Eu vi essa história. É, então, você tem um... Tem um vídeo, tem um vídeo meu sobre isso. Tulipa valia muito dinheiro, valia muito. Foi valendo cada vez mais. Todo mundo queria, todo mundo queria. E foi indo, eles começaram a multiplicar. Começou... Aí, do nada, pum, caiu. Aí, parou. Saiu a... Sabe quando passa a brisa? Fídeo pequeno. 15 minutos. Dá pra assistir. É... Olha só, olha só. É... É um processo de aceitação de catarse coletiva dentro de um mercado totalmente amparado pelo próprio sistema. É isso que é o Bitcoin. Eu não estou dizendo que você vai ganhar o dinheiro e perder o dinheiro. Eu estou falando o seguinte. Tome cuidado. Só isso. O que eu falo é tome cuidado. Porque você pode perder tudo de uma vez só. Então, é o seguinte. Pode ganhar dinheiro. É isso que eu falo também. Pode ganhar dinheiro, mas é perigoso. O cara, 100%, é isso. Dinheiro à vontade. É um sistema de investimento. Não é moeda. Não vai substituir moeda alguma. Não vai virar moeda nenhuma. Atento é, porque ela é cotada em dólar. Eu considero o Bitcoin... Então, é o seguinte. Não, ela não é cotada em Bitcoin. Como uma moeda e não investimento. Ela é cotada. Você vê que todo mundo... O que você acabou de falar? Ela valorizou tanto. Valorizou por quê? Se ela não é moeda, moeda não valoriza. Moeda é moeda. Moeda é moeda. Moeda valoriza. Aí também está aí, não. Aí já está errado. Se o Brasil vai, do nada. O Brasil vale uma moeda porque vale tanto, porque a gente tem tudo isso. Mas, do nada, a gente inventa o disco voador. Caralho, a moeda vai lá em cima. Porque as pessoas vão querer ter condições de comprar aquilo, de estudar aquilo, de vir para cá. Se a gente inventa uma coisa que a gente quer vender, o disco voador, a gente vai querer vender também, né? Tem isso. É uma coisa militar, fica secreta. Mas, pelo menos não a princípio. Que é nossa defesa contra tudo, né? Mas, por exemplo, se a gente... Inventa alguma coisa, cria um produto muito foda, açaí bomba no mundo. Todo mundo compra daçaí. Todo mundo compra agora na Antártica, agora na Antártica. O real sobe, pô. É o fato que procura diante da coesão desse povo. Então, claro que a moeda varia. O Bitcoin continua sendo um Bitcoin, enquanto umidade. Mas é claro que o valor dele subiu. O valor dele subiu por quê? Se ele é uma moeda? Justamente. Exato. O dinheiro é para ser uma ferramenta de troca. Não um produto final. Hoje o dinheiro passou a ser um produto. Tem valor em que você... O produto sobe e desce diante da compra e venda daquele dinheiro. Não da coesão daquele povo. Entendeu? Tudo bem o dinheiro subir de valor ou descer. Porque não é o dinheiro que está subindo ou descer. Não é o que aquele povo está produzindo. Entendeu? Hoje o dinheiro sobe e desce porque você está comprando muito pouco do papel. Se eu comprar muito real, ele sobe. Se eu vender real, ele desce. Independentemente do que o povo está produzindo. Quem tem que administrar isso com equilíbrio é o Estado. Se do nada vem um gringo querer comprar muito real ou vender muito real para me ferrar, eu tenho que bloquear. Você fala, por que você está querendo tudo isso de real do nada? Você vai comprar o quê aqui? O que você está querendo aqui? Você não vai ferrar o meu povo. Entendeu? Não tem uma diferença aí que o pessoal não percebe, que é muito importante. Era uma moeda, mas ele não tem que se comparar com tudo. Era uma moeda independente. Não, então. Mas está todo mundo escolhendo o Bitcoin. Um Bitcoin tem que valer o Bitcoin. Porque é o seguinte. O Bitcoin continua sendo o Bitcoin. Mas se ele continua sendo o Bitcoin, ele continua sendo a reserva de valor. O real vai continuar valendo um real. Só que você, holandês, para vir aqui comprar um real, eu quero 10 da sua moeda. Eu quero 20. Porque todo mundo está querendo o meu real. Todo mundo quer urânio, tungstênio, nióbio. Todo mundo quer o que o Brasil tem. Todo mundo quer a fauna, a flora. Todo mundo quer o maior exportador de proteína animal, proteína vegetal. Somos nós. Todo mundo quer esse realzinho que você quer e não tem para todo mundo. Então, se você quer mesmo, me dá 10, me dá 20, me dá 30. O outro ali, ó. A Bulgária está me dando 40. Quero 50, então. É assim que sobe, pô. O natural, né? Agora, do jeito que é, eles manipulam isso comprando e vendendo, porque eles têm reserva de tudo. Eu vou... Todo mundo coloca nem um rei para fazer nada. Eu vou... Aumento o preço dele ou não? Isso daí, isso daí, isso daí... Aumento o preço dele. Peraí, calma. Isso daí é um processo especulativo. Isso aí acontece em tudo quanto é lugar. Acontece na Bolsa de Valores. Acontece com grandes casos que aconteceu. O Enron, com outras que do topo ao zero vieram em dois dias. Exatamente. Hoje, o real sobe e desce diante do que a gente produz? Ó, o Brasil trabalhou pra caramba. Produzimos tudo isso. Era para a gente ser mais rico que qualquer um. Nenhuma empresa deu de lucro que a Petrobras deu nesses anos, né? Agora, isso que eles boicotam. Imagina se deixasse ser o que era para ser. Não tivesse boicotado o nosso programa espacial. Explodiram o nosso programa espacial. Nunca mais tentaram de novo. Boicotado. Imagina quanto que não ia valer. Agora, como que o real vale o que hoje? O que a mídia deles falou. Se a mídia falar, ó, o Brasil tá tenso, hein? Talvez vai dar um golpe. Pronto, o real cai. A mídia é deles. Se do nada eles tiram os bilhõezinhos ali, vende o real dele. Tchau. Eles que decidem. Eles compram dólar, vendem dólar. Compra real, vende real. Eles têm as reservas. Os bancos. O real cai o preço. Se do nada eles falam que alguma empresa brasileira já era, vai quebrar. Vão soltando a mídia. Ao mesmo tempo que eles soltam na mídia, eles tiram o que eles têm. Um pouquinho. O resto fica desesperado e já sai tirando também. Os Rothschilds multiplicaram o dinheiro deles assim com o Napoleão. Eles viram que o Napoleão perdeu a guerra lá. Perdeu pro frio. Já tinha perdido. Perdeu pro ponto zero. No mesmo lugar que o bigode. Porque já é o desdobramento pra cair no quântico. Eram sacrifícios ali, né? Eram... Se o Napoleão não vai, o francês que ia. Se o bigode não vai, o alemão que ia. Então são sacrifícios também. Desdobramentos ali. Que vocês aqui entendem as histórias. Que nos conectam. E conectam Israel em todas essas. Então os Rothschilds, os judeus. Eles tinham quarentas em todos os lugares. Bancos em todos os lugares. Valorizavam uma moeda no outro. Ninguém tem essa conexão. Independentemente da nação. A Torá traz essa vantagem. Só que eles usam isso do jeito ruim. Em vez de fazer essas nações amarem Deus. Eles destroem essas nações. Jesus denuncia isso. Eles já faziam isso em Roma. E muito antes, inclusive. Está envolvido, como vocês sabem. A Pérsia, a Grécia. Está tudo envolvido. Então, hoje eles derrubam. E o valor de qualquer moeda é muito fácil. Eles têm as empresas dessas nações. As mídias. Eles têm os bilhões para comprar e vender na hora que eles querem. Então não tem nada a ver com a coesão do povo. Entendeu? Se o Estado tivesse um representante, tivesse um rei, se tivesse um líder verdadeiro ou congresso online aí, nós iríamos colocar representantes, fiscalizadores. Nós iríamos fiscalizar. Ninguém ia comprar e vender real à vontade e meter o louco. A gente ia saber quem, quando, por quê. Iam nos dever satisfação. A gente ia ter o real controle do nosso dinheiro. Se alguém viesse comprar um monte para meter o louco, depois vender, desvalorizar, a gente ia falar, não, não. Então, uma nação tem que ter o controle sobre o seu sangue. O dinheiro é o sangue da nação. A nação tem que ter o controle do seu sangue. Não pode vir alguém de fora, eu quero tanto, e vende aqui, suga tantos litros do seu sangue. O que é isso? Porque o dinheiro é livre. Seu sangue não pode ser livre. Seu sangue tem que ficar no corpo. E aí o resto que está no país? É o excedente. Você pode doar sangue também. O quanto você consegue doar sem morrer? O quanto você consegue... Você pode vender sangue. Pode vender o que você quiser. Em teoria. O quanto você aguenta? É isso, o dinheiro de uma nação. Vender demais, o corpo fica sem e cai. Por exemplo... Porque vai ter muita gente comprando o que seu povo precisava comprar. O preço vai subir e seu povo se ferra. Tem que ter o controle. Enron, você procura a história da Enron, ela era uma empresa de energia com aval de Wall Street, de conta a conta, bancos, o caramba. E simplesmente deixou centenas de milhares de pessoas na miséria. Gente que pegou todo o dinheiro dele e botou lá. Então é o seguinte... Exato, eu falo disso no livro. No livro Lúcifer, exato. Por isso que explodiram ele, né? O que eu estou falando, eu não estou dizendo para ninguém... Agora, eu estou falando que é um investimento especulativo. Sem nenhum... Outra, vocês não acham coincidência? Que na crise de 2008, quando ferrou tudo, era para quebrar tudo. Igual em 29. Surge o Bitcoin. Facilitando, lavar, surgir dinheiro do nada, sumir dinheiro do nada. Não é estranho? Tipo... Tipo... Um cara que quem inventou ninguém sabe, mas os maiores bancos do mundo botam dinheiro lá no bagulho que ninguém sabe quem inventou. Ah, mano... Como a humanidade está burra, velho. De contato com absolutamente nenhum tipo de garantia em lugar algum e aceito por tudo. O Bitcoin, para mim, é uma tartaruga no alto de uma árvore. Quando eu vejo uma tartaruga no alto de uma árvore, eu deixo lá, porque tartaruga não sobe em árvore. Você quer saber como ela chegou lá? Não, eu não quero nem saber. Alguém botou. Alguém botou. Então, compara o Bitcoin com o real. O quê? Eu não tenho que comparar o Bitcoin com o real. É melhor deixar o dinheiro do Bitcoin no real? O quê? O real é... Se fosse o real de um Brasil coeso, era melhor em real. Porque o Brasil tem mais riqueza que qualquer nação. De longe. De longe. O mundo estando bem, o Brasil é riquíssimo. O mundo estando mal, o Brasil é rico. Porque eles vão precisar comer aqui, proteína animal é a gente que exporta, proteína vegetal, ferro, tungstênio, nióbio, urânio, titânio, fauna, flora, tudo é aqui. O mundo não vive sem nós, sinto muito. O real ia valer muito. Mas a gente está na mão deles, aí é difícil. Então, sua pergunta depende disso. Minha moeda, o real não é riqueza. Moeda não é riqueza. Moeda é expressão de riqueza, moeda é moeda de troca. Deveria ser... Não, não pode ser. Se o povo que emite o real tem riqueza, a moeda avalia o que aquele povo pode produzir. Deveria ser uma reserva de valor, pelo menos. Não, não, não é reserva de valor. Nunca foi. Não. Moeda não. O dólar já foi. Foi porque tinha... O ouro já foi. Por que que foi? Não, o ouro... Eles não entendem o dinheiro lastreado na coesão, né? Eles não entendem isso. Eles... Está lastreado no ouro, legal, tá? Mas não é só isso. O ouro é ouro, pô. Beleza, vale, vai valer. Mas em tempos de crise, se você chegar... Você vai carregar como? Uma puta quantidade de ouro? É mais fácil de te roubar, hein? Em tempos de que a pessoa não vai comer ouro também. Você vai ter que achar alguém que vai trocar aquilo com você. Agora, se você tiver um papel que vale comida, é fácil de carregar, de transportar. Ou qualquer informação. Você vai lá numa nação, ali tem tudo. Você tem segurança, proteção, comida, água, tudo que você precisa. Se lá aceitar ouro, beleza. Normalmente aceita. Então, beleza, ouro vale. Mas é ruim de transportar. É ruim de guardar. É ruim de esconder. É ruim de passar pra fazer troca. É ruim de saber se é verdadeiro. Então, um dinheiro representa a coesão do povo que o imprime. Por isso que esse povo tem que ter total controle sobre o dinheiro. Esse negócio de dinheiro livre é coisa de tal mudista que meteu um louco no mundo e o mundo entrega o dinheiro ao seu trabalho. O dinheiro é o trabalho do seu povo. Se você deixar o dinheiro livre, quem vai decidir é o dólar. Quem vai decidir é alguém que vai, que entende o que tá fazendo. Porque quem fala de dinheiro livre não faz ideia de como funciona a economia. É coisa de, ó, faculdade de hoje em dia. Mete o louco na gentalha.